Cara do céu, velho É verdade, cara Não era nem ali que tava, ela tava aqui, né? É, tava vindo na ponta Não, não, mas ela tava aqui, né? Não lá, né? Não, tava lá, eu acho Tava lá mesmo? Aham Cara do céu Caralho, que louco Eu tô louco pra ver como é que ficou aquela Depois do fogo, tá ligado? Verificar só aqui um pouquinho Tá molhado aqui Alguém veio nesse local aqui Não tem marca de fogo Não tem marca de fogo nenhum? Não Como se nunca tivesse pego fogo Cara do céu, velho Aqui tá tudo normal, né? Aqui tá, mas aqui já tinha marca de fogo, né? É Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Cara, estamos aqui naquela casa Onde um homem Ele acabou tirando a vida da esposa E dos seus quatro filhos nesse local aqui E cara, ele se tornou uma... Eu acho que ele se tornou uma entidade maligna E a gente quando veio aqui pela última vez Que a gente gravou aqui nesse local A gente filmou uma entidade Se materializar na nossa frente E tá com fogo na casa Queimou a casa inteira na nossa frente Vou deixar as cenas aí enquanto eu tô falando E isso já faz aqui umas três semanas Que a gente veio aqui Quase pra quase um mês que a gente gravou Então a gente tava gravando um vídeo aqui perto E pensei, vamos passar lá pra ver como é que tá a casa Vamos ver se... Como é que ficou a casa depois daquele dia que pegou o fogo Beleza? Né, hoje, enfim Até uma dúvida que a gente queria ver Como é que ficou a casa Mas aparentemente... A gente saiu correndo sem olhar pra trás, né, cara? Mas aparentemente ali é como se nunca tivesse nada acontecido É, a gente não chegou lá perto Mas a princípio, de onde a gente viu ali Parece que nunca existiu fogo E agora? Verdade Não consegui entender, tem que ver A gente tem que chegar mais perto lá pra ver se tem alguma marca Verdade E né, Jota? É uma situação estranha, né? Sim Pois é, olhando daqui parece que não tem nada ali, né? Bom, vamos indo lá Vamos ver Vai que a gente marca alguma marca de fogo ali Talvez a gente tá falando algo que não sabe Vai que tem a marca ali Naquela janela aparece um pouco de marca ali, ó Nessa janela ali, ó Não, ali já tinha Já tinha? Ó, esse... Esse... Essa estátua de bofinho aí não tava assim Isso aqui tava em pé Ela tava na posição Aqui, ó Tá até aqui a marca dela Não, era aqui que ela tava não sendo Onde que ela tava Isso aqui tava em pé E agora tá revirado Ou seja, alguém passou por aqui Vamos ver aqui como é que tá a casa aqui Cara, não tem nenhuma... Cara, lembra que saiu fogo até aqui no chão? Ei, olha aqui o mato Nenhum mato queimou, velho Nenhum mato queimou Isso, deu uma explosão aqui, né, Jota? Não tem marca nenhuma, velho Cara, aqui um pouco no chão aqui tem Mas será que é do fogo isso? A parede tá preta Não, a parede tá preta por causa É, né, sujeira, né? Mas aqui, ó Aqui que brotou o fogo aqui, ó Não queimou nem o mato, velho Que estranho Deixa eu verificar aqui Que medo de entrar aqui, velho Cara, a casa pegou fogo inteira Inteirinha aquele dia aqui, cara E olha só Não tem marcas, velho Pegou fogo, inclusive, aqui no chão Sim Vamos dar a volta por trás E vamos lá ver Só que essa coisa tava aí dentro, né? Sim E ela não queria que a gente entrasse assim na casa Inclusive, aquele dia A energia foi tão forte Que o final do vídeo Corrompeu todo o arquivo O arquivo foi todo corrompido E a gente perdeu o vídeo Quando a gente tava indo pro carro Eu tava filmando tudo O vídeo pra vocês Até eu falei no final do vídeo Quando eu cheguei em casa Simplesmente o negócio Corrompeu Foi uma energia tão pesada Que a gente sentiu aqui E corrompeu o arquivo de vídeo Não deu pra aproveitar Por isso que eu tive que fazer Aquele final em casa Na dentro do carro Mas, cara Aqui, ó Eu tô com o meu corpo Todo arrepiado Só de voltar nesse local Aqui sabendo De tudo que a gente filmou Aquele dia É só Não sei vocês, cara Como é que vocês estão Mas Isso aqui eu não lembro Ei Ei Ei, lá em cima Que apareceu o negócio, hein É Caraca, velho Cara, a gente tem que ficar esperto Porque Lembra que Em determinado momento Começou a voar pedra Aqui, ó As marcas aí, ó Verdade Essas pedras aqui Começou a cair tudo E eu tô achando estranho Que hoje tá muito quieto Isso aqui, velho Não, vocês não acham? Não tá muito estranho? Com certeza Eu acho que talvez Ele não tá se acreditando Que nós voltamos aqui Essa entidade Depois de tudo que aconteceu E aí depois de tudo Pra gente ir embora, né Sim Ó, Jota Liga o K2 aí Pra gente ver Cara, ele apareceu Em cima dessa torre aqui, ó Apareceu em cima Dessa torre aqui, pessoal Olha a altura disso Verdade Olha só Tudo bagunçado Olha só Tá aqui, né É você aquela entidade Que apareceu E queimou a casa Todo aquele dia, né Você tá surpreso Depois da gente ter retornado aqui E ela tá muito perto Hoje você não vai nos atacar, né Espero que isso não aconteça, tá A gente veio em missão de paz Só queremos conversar com você de novo Nada mais que isso Na verdade a gente só queria ver Em que estado ficou a casa, né Isso Espero que você não fique nervoso Com a nossa presença aqui, tá Na verdade A gente sabe que Conversar com essa coisa Não dá, né Não teve muito diálogo Eu naquele dia, você sabe Eu tentei E ainda pode ainda Não, vamos só conversar Verdade É verdade Não tinha muito diálogo Não tinha conversa Verdade É, a gente vai ligar nosso equipamento de novo E vamos Entrar em contato com você Tentar conversar Tentar conversar com você Eu só peço que você não nos ataque Não jogue pedras Não taque fogo Simplesmente Converse com a gente E mostra que você tá aqui, tá Nós vamos ligar nosso equipamento Aqui pra falar com você Tá bom O que que tu acha disso, Jota Tá preparado Vocês vão me ajudar nas perguntas Ah, com certeza A gente tem que tá preparado, né A gente tem que tá, né Verdade Já vem A situação aqui Meio complicada Porque depois de tudo aquilo Que a gente passou aqui Ainda voltar aqui A gente Mais que aventureira A gente já tem muso, né Em consequência também Porque Cara, a gente saiu daqui Correndo De uma casa pegando fogo E um demônio Um espírito Sei lá o que Com fogo na mão, cara Tá louco? Saindo do meio da chama Sim Vocês lembram certinho Eu lembro certinho, cara O que eu vi Por conta do vídeo Porque quando eu fui olhar ali O que eu dei por conta A casa toda já tava pegando fogo Aquela tocha Que ele tava na mão Parecia que onde ele encostava Incendiava tudo, cara Era como se fosse Tipo um cajado Não tem o cajado da mão Sim, sim Era como se fosse um cajado E na ponta do cajado Tivesse fogo, cara É verdade E onde ele encosta Aquele fogo se espalha Espalhou Tu viu que ele chegou Explodindo o chão O fogo, né, Jota? Explodiu, levantou E ele andou no meio da chama, cara Ele andou no meio do fogo Cara, se fosse um humano Uma pessoa viva Eu não ia aguentar nunca Naquele calor De que jeito, cara? É verdade De que jeito No meio daquele fogaréu Tu viu a altura Daquelas amaredas? É verdade Tá louco? Olha só A energia tá aqui ainda Bom Seguinte A gente vai ligar Nesse equipamento agora Peço que você entre em contato Com a gente Tá? E a gente só quer conversar com você Nada além disso Depois a gente vai se retirar do local E a gente promete Que não volta mais aqui Se você nos responder Amigavelmente As nossas perguntas Tá bom? Começa aí O Jefinho Você já deve ter percebido Que a gente voltou aqui Gostaria de saber Por que que você incendiou A casa daquele jeito Qual que foi a sua intenção Você queria afugentar a gente Ou mostrar o seu poder Olha isso Você pode falar, tá? A gente consegue te ouvir No equipamento tá ligado Cara Tô achando muito estranho Isso aqui Tá muito quieto Não tem um barulho de pedra Nada É esse que é o meu medo principal Esse que é o meu medo principal Jota Quando tá muito quieto assim Alguma coisa ruim Pode acontecer A gente tá sentindo A sua presença aqui Pelo aparelho K2 Você está nesse local Aqui agora? É, você está por aqui A gente tá vendo a sua energia Aqui no local Por que que você não quer Falar com a gente? Você tá surpreso Que a nossa presença aqui Fala a verdade? Eu achei que não ia ver vocês Isso Eu achei que não ia mais ver vocês É assim, ó A gente volta aqui Com todo o respeito, tá? Quero que você saiba Que a gente não veio aqui Em forma de afronta A gente só veio pra ver Porque a gente ficou Muito impressionado Com tudo aquilo Que você fez Aquele fogo O seu poder Nos impressionou muito A forma como você apareceu O jeito que você Queimou a casa E não deixou vestígios nela Isso que nos impressionou Mais agora, sabe? Como é que você consegue Fazer isso? Você pode nos falar? É uma coisa assim Que foi a primeira vez Que a gente viu na nossa O que foi junto? O que foi? Viu esse barulho, velho? Cara, eu não ouvi Não ouvi Tu ouviu, Jafinha? Não, não Desculpe Sério, velho Pode ser bicho também Será, velho? Vem nesse meio aqui Atrás desse galinho aqui, ó Opa Que isso é o que você Você me vira ali em cima Isso, a gente viu você Na torre ali em cima, né? Você domina esse local aqui, certo? Ele te pertence? Não, você só me... Só me precisar dar ao redor Cara, muito você Você vai aparecer hoje pra gente Assim, mas sem nos atacar Cara O que ele falou foi não Sim Sim Se ele falou alguma coisa Sim Sim, tenha um medo Não, eu entendi Se não devia Ó, é o seguinte A gente não... Eu só espero que você não entenda As nossas perguntas Como uma afronta Tá? Eu não quero que você queime a gente aqui Que você taque fogo na gente É só isso Tá sendo uma imprudência Da nossa parte Retornar aqui E tá ligando esse equipamento Pra falar com você Todos nós, irmão Todos nós Alguma coisa A gente tá comendo algum risco físico aqui Estando aqui Me diz uma coisa Aquele fogo que você Soltou na casa Esse fogo ali Ele queima? Ele queima mesmo? Ou foi só Algo pra nos assustar? Porque a gente percebeu Que não deixou marcas na casa Ou seja Esse fogo Se ele vir em cima da gente Ele vai nos queimar? Eu quero saber Vocês viram? Pode ser Alguma coisa que também ele falou Tá, mas é um fogo Que queima de verdade ou não? É mais que isso É mais que isso E como é que você consegue Ter esses poderes? Quem que dá esses poderes pra você? Como é que você conseguiu Esses poderes fazer isso? Essa que é a minha dúvida Entendeu? Como é que você consegue isso? Você pode nos contar Esse segredo? Esse mistério? Ele tá zombando da gente Caramba Jefinho Cara Ele tinha falado Jeferson Antes eu não quis falar Mas Depois ele falou Jefinho Caramba Mas o que que você quer comigo? Você jogou um negócio Em cima de mim Aquele dia Ó Cara Barulho ali Velho Isso mesmo Isso mesmo Eu juro Eu juro Eu acho que é melhor Eu acho que é melhor Pode falar Escuta Esse poder que você tem ali com o fogo Tem alguma coisa a ver com a sua morte? Boa Olha isso Olha isso Jota Você sabe por que eu perguntei isso Sim sim Você Você quando era a Vivi Que morava aqui com a sua família Você matou a sua família queimada? Você queimou a sua família? Meu Deus O que Jota? Tá louco? Eu ia perguntar isso pra ele Isso é uma ofensa É É melhor saírem agora Mais seguro pra você Tem 5 minutos Bicho do céu Ó Eu passo perdão Eu sei que eu fui muito importuno Nessa pergunta Que talvez eu não devia ter feito Não foi mais atenção te ofender A gente vai se retirar do local Nós vamos nos retirar nesse momento Tá? Vou encerrar a comunicação aqui Cara, tô impressionado Pode encerrar Ele tá aqui Vai dar ruim Vai dar ruim pra gente Vai dar ruim pra gente Vai dar ruim pra gente Cara do céu Ele falou assim Você tem 5 minutos 5 minutos Cara do céu Pessoal Pela nossa segurança A gente vai se retirar aqui do local Porque aquele dia Quem assistiu o vídeo Sabe do que eu tô falando E quem não assistiu Eu vou deixar o link aí Na descrição do último vídeo Que a gente gravou aqui Que pegou aquele fogo Então isso aqui Não é brincadeira não Vocês podem ver Que em cima da casa Não tem marca Tem marca de sujeiro do tempo Mas Na casa em si dentro Que queimou inteira Não tem Impressionante É de arrepiar Rapaziada que tá preocupada também Bom pessoal A gente vai sair aqui do local A gente veio mais pra ver o local E ligar o Spirit Box Dessa maneira Que a gente fez agora Obrigado pra quem nos assistiu Até agora Um forte abraço pra vocês Se inscreve no canal do J2GV Que tá o link aí na descrição Um forte abraço pra vocês E até os próximos vídeos do canal aí Valeu pessoal E até os próximos vídeos do J2GV E até os próximos vídeos do J2GV E até os próximos vídeos do J2GV E até os próximos vídeos do J2GV